Essa é pra machucar, viu? Sei, Amoriz, falando de amor Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo já virou clichê Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Vem cuidar de mim, eu cuido de você Eu te amo tanto 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 Que chega dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre nós Sei, Amoriz, cantando brega de luxo, pai Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo já virou clichê Você nasceu pra mim, eu nasci pra você Vem cuidar de mim, eu cuido de você Eu te amo tanto Eu te amo tanto 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 Que chega dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre nós Tanto 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 Que chega dói Tanto 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 Quando estou com você, me sinto no céu Olha o que me fez, acabou comigo e com nosso amor Eu fiz tudo direito e você me ligou Me fez passar pela humilhação Pior que a traição Descobri seu outro relacionamento No dia do nosso casamento Joguei fora nossas alianças Azul vestido que pantei, pantei Cancelei a lua de mel A sessão de fotos só falta um buffet Avisa que não vai ter festa Vou ligar pra seus pais, fala que você não presta Esqueça o nosso juramento e aponta o final E não tem conversa E é com muito prazer que eu convido o meu grande amigo, Tairone Deixa comigo, Zezito Olha o que me fez, acabou comigo e com nosso amor Eu fiz tudo direito e você me ligou Me fez passar pela humilhação Pior que a traição Descobri seu outro relacionamento No dia do nosso casamento Joguei fora nossas aliança Joguei fora nossas alianças Joguei fora nossas alianças Acabastei do que mandei fazer Cancelei a lua de mel A sessão de fotos só falta um buffet Avisa que não vai ter Avisa que não vai ter festa Vou ligar pra seus pais Vou ligar pra seus pais, fala que você não presta Esqueça o nosso juramento e aponta o final E não tem conversa Esqueça o nosso juramento e aponta o final E não tem conversa Sandro Lúcio É como diz o meu amigo Nilton Lamas Pare de brigar com ela, meu maninho Sucesso Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela, nossa vida é de momento, aproveite o tempo, não brigue com ela Amigo, essa mulher que hoje é sua Amigo, essa mulher que hoje é sua e que você manda pra rua E no meu ano E ela não tembergue o dia estatada do fundo, não brigue com ela, though, não tem que Νir E não tem depressão, né? Com ela, nossa vida é de momento, aproveite o tempo, não brigue com ela. Amigo, essa mulher é muito linda, confesso que ainda ela vai ser muito feliz. Me lembro da casa onde morava, quando às vezes desfilava, eu também pedia bis. Cuidado se ela for embora, a saudade te devora, você não vai suportar. Hoje ela chora e você sorri, amanhã quando partir, é só você que vai chorar. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Essa mulher sobe tanto, vejo quanto o branco cai dos olhos dela. Pare de brigar com ela, pare de brigar com ela. Nossa vida é de momento, aproveite o tempo e não brigue com ela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Marquei um encontro com a mulher que eu amo, estou apaixonado. Ela diz que me ama e que está do meu lado, a beleza dela, me deixa assim. Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira, nesse apartamento aqui de bobeira. Rolando na cama, pra lá e pra cá, o dia amanhece, eu abro a janela e olho pra rua. O telefone toca e uma ligação dela, com a voz suada, chamando por mim. Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração, por esta mulher estou apaixonada, e tenho muito amor pra te dar. Marquei um encontro com a mulher que eu amo, estou apaixonado. Ela diz que me ama e que está do meu lado, a beleza dela, me deixa assim. Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira, nesse apartamento aqui de bobeira. Rolando na cama, pra lá e pra cá. O dia amanhece, eu abro a janela e olho pra rua. O telefone toca e uma ligação dela, com a voz suada, chamando por mim. Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração, por esta mulher estou apaixonada, E tenho muito amor pra te dar. Marquei um encontro com a mulher que eu amo, estou apaixonado. Ela diz que me ama e que está do meu lado, a beleza dela, me deixa assim. Pensando em você, eu vou ficar a noite inteira, nesse apartamento aqui de bobeira. Rolando na cama, pra lá e pra cá. O dia amanhece, eu abro a janela, e olho pra rua. O telefone toca e uma ligação dela, com a voz suada, chamando por mim. Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração, por esta mulher estou apaixonada, E tenho muito amor pra te dar. Dizendo te amo, dizendo que é meu seu coração, por esta mulher estou apaixonada, E tenho muito amor pra te dar. Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nela. Tentando tirar essa dor, do meu coração. Lembra os olhos de Larissa e me olhando, daquela janela. Foi lá onde começou, a nossa paixão. Tive que ir embora, pra outro lugar. E nos olhos de Larissa e vi lágrimas rolar. E nos olhos de Larissa e vi lágrimas rolar. Passei muito tempo distante, mas quando voltei. Larissa e vi lágrimas rolar. Larissa e vi lágrimas rolar. Larissa e vi lágrimas rolar. Ela estava com o outro, iria se casar. E os olhos de Larissa e vi lágrimas rolar. E os olhos de Larisse, não quiseram mais olhar Por isso amigo, não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Vou gritar, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você O nome dele é Toninho Ferreira Cada copo de cachaça que eu bebo, é pensando nela Tentando tirar essa dor do meu coração Lembro os olhos de Larisse me olhando daquela janela Foi lá onde começou a nossa paixão Tive que ir embora pra outro lugar E nos olhos de Larisse, de lágrimas falar E nos olhos de Larisse, de lágrimas falar Passei muito tempo distante Mas quando voltei Larisse, me esperando, jamais encontrei Ela estava com o outro, ia se casar E nos olhos de Larisse, de lágrimas falar E nos olhos de Larisse, não quiseram mais olhar E os olhos de Larisse, não quiseram mais olhar Por isso amigo, não me ignore E nem me peça pra eu parar de beber Vou gritar, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você Vou gritar, Larisse, Larisse, eu amo você Era pra ser apenas uma briga Igual aquelas que todo casal tem Mas no meio da conversa eu cismei E perguntei se ela tinha outro alguém Com ironia ela sorriu e respondeu Mas que pergunta idiota e sem sentido Mas eu achei muito fria a reação Intuição de quem tá sendo traído Sem dizer nada ela se trancou num quarto Depois saiu falando em separação Quem acredita em amor de rapariga Tá procurando pena, bunda e traição Eu só descobri que ela me caiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casaca caiu Era pra ser apenas uma briga Era pra ser apenas uma briga Eu cismei e perguntei E perguntei se ela tinha outro alguém Com ironia ela sorriu e respondeu Mas que pergunta idiota e sem sentido Mas eu achei muito fria a reação Intuição de quem tá sendo traído Sem dizer nada Sem dizer nada ela se trancou num quarto Em uma mensagem de um amigo dela Em uma mensagem de um amigo dela Eu só descobri que ela me traiu No seu telefone quando ela dormiu Em uma mensagem de um amigo dela Me passei por ela e a casaca caiu Em uma mensagem de um amigo dela Eu não sabia que você era casada Fui ficando e logo me apaixonei Só agora descobri que ela tem outro Decida logo ficar comigo ou com ele Não, eu não quero ver que tá bom tão dividido Decida logo entre eu e o teu marido Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero ver que tá bom tão dividido Decida logo ficar comigo ou com o teu marido Eu não quero dividir você com ele 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 Fiquei sabendo que ele só briga contigo Te despreza e não quer te dar amor Pois tu bem sabes, eu pensei que eu te amo Larga esse malo, eu te peço por favor Não, eu não quero esse amor tão dividido Descenda logo e fica comigo com seu marido Eu não quero dividir você com ele Não, eu não quero esse amor tão dividido Descenda logo e fica comigo com seu marido Eu não quero dividir você com ele Descenda logo e fica comigo com seu marido Vai e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mãe, você um dia vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Mãe, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Mãe, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Você ainda vai pagar o que me faz Vai, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Vai, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mãe, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Mãe, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Mãe, e deixe a solidão aqui comigo Eu já me acostumei com seus castigos Você ainda vai pagar o que me faz Mãe, você ainda vai sofrer de solidão E vai falar com seu próprio coração E vai falar com seu próprio coração Que está pagando todo o mal que você faz Vai, como um pássaro voa lá pro infinito Estou sofrendo de amor, eu canto e grito Mesmo tão longe você vai me escutar Mãe, você ainda vai sofrer de solidão Chora cachorro velho Só quem perdeu um grande amor Porque não soube dar valor E chora como eu E chora como eu Que pena que o tempo não volta atrás Pra consertar os erros que a gente faz Volta em outros caminhos Eu continuo sozinho Continuo sozinho Continuo sozinho Sozinho Eu juro que tentei mudar Pra te reconquistar Mas continuo sozinho Trancado num apartamento Coração vazio Sem amor e carinho Que pena que eu não dei valor Continuo sozinho É, se não der valor A fila anda, né? Aí o coração chora, menino! Só quem perdeu um grande amor Porque não soube dar valor E chora como eu E chora como eu Que pena que o tempo não volta atrás Pra consertar os erros que a gente faz Volta em outros caminhos Eu continuo sozinho Continuo sozinho Continuo sozinho Sozinho Eu juro que tentei mudar Pra te reconquistar Mas continuo sozinho Sozinho Trancado num apartamento Coração vazio Sem amor e carinho Que pena que eu não dei valor Continuo sozinho Sozinho Eu juro que tentei mudar Pra te reconquistar Mas continuo sozinho Mas continuo sozinho Trancado num apartamento Coração vazio Sem amor e carinho Que pena que eu não dei valor Continuo sozinho 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 O que é que foi isso? Não entendi nada O que você fez? Eu te vi desmontada Em frente à balada Quem é eu não sei Já faz alguns dias Que a nossa história Está na boca do povo Nossas fotos nos grupos Rodando o mundo O amor se desfez O meu advogado Está cuidando do caso Esperando a sentença Enquanto isso Você faz de tudo Pra que o povo fale mais O meu advogado Está cuidando do caso Esperando a sentença Enquanto isso Você faz de tudo Pra que o povo fale mais Seja um senhor Sou eu aqui nesse abandono Me sentindo com o seu mundo Louco pra beijar você Seja um senhor Sou eu aqui nesse abandono Me sentindo com o seu mundo Louco pra beijar você O meu advogado Está cuidando do caso Esperando a sentença Enquanto isso Você faz de tudo Pra que o povo fale mais O meu advogado O meu advogado Está cuidando do caso Esperando a sentença Enquanto isso Você faz de tudo Pra que o povo fale mais Seja um senhor Sou eu aqui nesse abandono Me sentindo com o seu mundo Louco pra beijar você Sem chão, sem rumo Sou eu aqui nesse abandono Me sentindo com o seu mundo Louco pra beijar você Louco pra beijar você Louco pra beijar você Louco pra beijar você E o sucesso continua Obrigado CD Center do Brasil Obrigado Marcinho Castiano Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim Agora resolvi tomar uma decisão Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta De pedra transformei também o meu coração De pedra muito dura fiz pra sempre o meu destino De aço construí minha imaginação O pranto dos meus olhos para sempre envenenei Pra matar seu orgulho e a sua traição Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisou em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento Sou um homem de pedra e não penso mais em nada Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim Não amo mais ninguém e não quero ser amado Agora desse jeito quero ver quem pisou em mim Homem de pedra que não tem mais compaixão Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão E só assim silenciou meu sofrimento Sou agora uma estátua sem abrigo no relento É só assim silenciou meu sofrimento Não dá, meu amor, pra fingir que eu ainda te amo Não posso viver enganado por uma mulher Marcava encontro comigo e não aparecia Meu rosto molhava de brisas tão fria Não vou confiar mais em você, mulher Talvez poderia ser eu essa sua atitude A culpa eu não penso em você, está sendo errada Saber que corria perigo esse nosso encontro Agora me deixe, procure seu canto Siga a sua estrada Eu sempre falei pra você que um dia esquecia Encontros marcados que você não via Deixando doendo aqui dentro de mim Talvez a saudade um dia vai te apertar Meus olhos vermelhos de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim Música Não dá, meu amor, pra fingir que eu ainda te amo Não posso viver enganado por uma mulher Marcava encontro comigo e não aparecia Meu rosto molhava de brisa Meu rosto molhava de brisas tão fria Não vou confiar mais em você, mulher Talvez poderia ser eu essa sua atitude A culpa eu não penso em você, está sendo errada Saber que corria perigo esse nosso encontro Agora me deixe, procure seu canto Siga a sua estrada Eu sempre falei pra você que um dia esquecia Encontros marcados que você não via Deixando doendo aqui dentro de mim Talvez a saudade um dia vai te apertar Meus olhos vermelhos de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim Eu sempre falei pra você que um dia esquecia Encontros marcados que você não via Deixando doendo aqui dentro de mim Talvez a saudade um dia vai te apertar Meus olhos vermelhos de tanto chorar Talvez você possa se lembrar de mim Eu lhe esperei demais E você nunca voltou Me cansei de tanto esperar E arrumei um outro amor É verdade eu pensei Não é amor igual ao seu Mas foi o jeito que achei Pra aliviar doendo aqui Eu seguindo em frente 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 Moça Tanta beleza Sou caipira, moça, com certeza Você nunca ouviu falar de mim Moça, a primeira vez que estou apaixonado Moça me aceita como seu namorado Caipira também tem direito de amar Moça lá no meu rachinho, dá pra você e eu Tenho uma viola que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça, eu não tenho nada, mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça 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 O que você faz pra ficar assim Moça Eu juro nunca vi tanta beleza Sou caipira, moça, com certeza Você nunca ouviu falar de mim Moça 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 A primeira vez que estou apaixonado Moça me aceita como seu namorado Caipira também tem direito de amar Moça Moça Lá no meu rachinho, dá pra você e eu Tenho uma viola que meu pai me deu Eu canto uma canção pra você ouvir Moça, eu não tenho nada, mas vou conquistar Com minha viola eu vou te contar Que um dia o mundo inteiro vai falar de mim Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça, isso é só um sonho, mas pode ser real Moça, se você quiser um amor de verdade De um caipira eu estarei aqui Moça, se você quiser um amor de verdade 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 O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns 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 O fazendeiro tá de parabéns